e aí povo alegre beleza hoje a gente vai fazer um negócio meio complexo aqui é recomendado um pouquinho de experiência já de malemolência volência não sei nesse jogo aqui então não é qualquer um que pode fazer esse tipo de atividade enfim vamos iniciar aqui um tutorial de como matar rapos tá é o seguinte você precisa primeiramente está perto de uma queima um lugar tenha rapos tá no caso nós estamos aqui em ruggard é uma ilha aqui que todo mundo começa olha que sorte que a gente deu já vamos achar um que você tem que fazer primeiro você tem que atacar o gato como que você tá você pode clicar com o botão direito do mouse aqui ó em cima do do rápido de atacar ou então você tem que estar aberto o seu batal aqui ó uma janela muito importante ou então você clica simplesmente em cima dele ó vai começar a atacar lembrando que eu tô com o controle novo controle né aqui ó eu tô com o clássico não gosto dessa bosta aqui apareceu outro rato temos sorte control mais botão esquerdo esquerdo aqui do mouse e vamos atacando estamos dando sorte estamos perdendo vida para não perder vida que você faz você come como comida e você pega dinheiro porque dinheiro você compra o que você tem que fazer magic plate armor é onde é o inferno cocodile buds itens valiosos assim como por exemplo uma nobre armor né também muito importante aí para quem para quem aqui night né e tá meio que tá muito rico lá em lá em também então é isso aí galera ó vai atacando os ratos não esqueça de persegui-los clique aqui ó chase oponente persiga o seu adversário aí e pronto abra o corpo dele pega o dinheiro pega a comida para você não morrer e coma é isso aí tutorial foi esse valeu aí moçada fui